A dois dias uma frente fria está bloqueada na altura do Rio Grande do Sul, formando áreas de instabilidade. Nesta quinta-feira, o novo sistema de baixa pressão atmosférica vai intensificar essa instabilidade. Por isso, volta ao risco de temporais, na fronteira do Rio Grande do Sul com Uruguai. Pode ventar forte. O dia fica bastante abafado no centro do estado, mas não deve chover. Entre a grande Porto Alegre, Santa Catarina e Paraná, bastante sol, tempo seco e umidade baixa à tarde. A mínima prevista em Curitiba é de 13 graus. Em Florianópolis, máxima de 25 e máxima de 28 graus em Porto Alegre. Em Florianópolis, máxima de 28 graus em Porto Alegre. Em Florianópolis, 在 Dklan Em Florianópolis, máxima de 28 graus em Porto Alegre. Em Moria é de 13 graus em Porto Alegre. Em automotriz, máxima de 27 graus em Porto Alegre. A標andíssima de 21 graus em Porto Alegre. de Santa Catarina, agora sim, né? Agora tranquilo e de boa. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 13 de agosto do ano de 2015 e nós estamos chegando aqui na nossa Imagem TV para levar todas as informações para vocês no nosso programa, o programa Na Boca do Povo, que vai ao ar de segunda sexta, das oito às dez da manhã, ao vivo, aqui na nossa Imagem TV e as reprises no decorrer do dia. Portanto, estamos na área, como diz o outro, e vamos falar de vários assuntos, o prefeito Tony Duarte declarou ontem que viaja mesmo aos Estados Unidos com a Comissão de Empresários, né? Então a informação que nós trouxemos ontem aqui, que acabamos copiando aqui da imprensa local, é mentirosa e o prefeito viaja sim. E lá a gente terá um novo prefeito a partir do dia 31 de outubro, né? E a Câmara de Vereadores terá um novo vereador também a partir do dia 31 de outubro. Ok? Mas nós estamos, na verdade, aqui para levar as informações para vocês no programa Na Boca do Povo, vamos juntos então. Muitos assuntos para repercutir. Ontem tivemos uma reunião onde a equipe do Conselho Estadual de Cultura, né? Esteve aqui em Lages para discutir a situação do Colégio Aristiliano Ramos, o que que vai acontecer, o que que pode acontecer com aquele patrimônio parado ali, né? Está ali, enfim, de uma forma ou de outra tem que dar um destino como para ele. O pessoal já poderia ter se preocupado também com o mercado público, o Ivo Silveira já está o dinheiro na conta, o projeto já está pronto e parece-me que o pessoal já começa a mexer na outra semana no Genásio Ivo Silveira. Então, algumas coisas que nós vamos discutindo a partir de agora aqui na Boca do Povo. Amigo Alex Branco, bom dia, boa quinta-feira ao amigo. Bom dia, Jorge Paulo, bom dia a todos os internautas que nos acompanham através da Imagem TV. Hoje, quinta-feira, dia 13 de agosto. Estamos aí de volta. Ontem não tivemos um programa porque precisamos aí liberar alguns equipamentos e liberar o nosso... é, faturar, faturar. Ontem era de faturar uma grana aí fora. Então, só por isso que não teve programa. O pessoal lá está especulando e perguntando o que que houve, que não vai ter mais. Foi só ontem, já estamos aí de volta, tá? Então, continue com a gente nos acompanhando aí no meu, no seu programa Na Boca do Povo. Boa! Beleza! Estava todo mundo nervoso ontem. Estava todo mundo nervoso. Inclusive até eu sumi, né? Você foi sequestrado. Fui sequestrado ontem, né? Mas estamos de volta aqui. Pagaram o resgate, né? Tem uns que gostam de mim. Era cinco pilas. Não, era menos cinco reais. E uma garrafa de 51, né? Ok. Vamos juntos, então. Vamos chegando para levar todas as informações para vocês, né? O pessoal está perguntando, sim, Jonas, qual é o vereador que vai assumir? Não sei, né? Sabe qual é? Ok. Vamos lá, então. Vamos juntos até as 10 da manhã, levando todas as informações. Quero primeiro falar ali do Aristiliano Ramos, Alex, porque ontem uma equipe do Conselho Estadual de Cultura, esteve aqui em Lages, né? Esteve reunido, inclusive, com o prefeito interino, Tony Duarte. Interino? Não dá mais para chamar de interino, né? Se foi, boa que acorda. Se foi, né? O prefeito, né? Claro que ainda não foi... Batido o martelo, né? Não foi tuf, né? Ah, nisso meu martelo sumiu daqui, né? Não achei mais, né? Às vezes eu fico brabo aqui, olho para procurar o martelo, não. Minha produção, providencia o martelo lá, coloca um negocinho na ponta dele para nós dar-lhe martelada aqui. Ok. Então, colégio Aristiliano Ramos. O pessoal se reuniu ontem com o prefeito Tony Duarte e o secretário de desenvolvimento regional, o secretário João Alberto Duarte. É tudo Duarte aqui nessa cidade, é João Alberto Duarte, é Tony Duarte, é prefeito, é secretário, né? É uma coisa assim que essa família Duarte, a família Branco, parece que domina essa cidade, né? Ah, os brancos estão devagar, aí. É? É Alex Branco, é Lucas Branco, é não sei o que branco, é não sei o que branco, é Tony Duarte, é Juliano Polese Branco. Juliano Polese Branco? É. Coisa séria, né? Damasceno que é pouco, né? É um ou outro ali espalhado. E o povo tenta se livrar dos que tem. Uns que não estão lá no cemitério da Penha, tem uns lá no presídio, tem uns não sei onde, mas é Damasceno é pouco. Mas estão nesses lugares. Vamos lá então. Olha aqui, ó. Colégio Aristiliano Ramos, o que que, na verdade, dá pra falar, né? Com relação a esta situação. O secretário João Alberto e o prefeito Tony Duarte, mais alguns secretários municipais e vereadores, se reuniram todos ontem para discutir a situação do Colégio Aristiliano Ramos. A escola está interditada há quase quatro anos e até hoje não foi decidido se o prédio será demolido para dar mais espaço ao calçadão da Praça João Costa, que, na verdade, será revitalizado junto com o centro. O presidente do Conselho Estadual de Cultura, né? Roselaine Barbosa Vinhas, é a pronúncia certa, o presidente, né? Não tem nada a ver com presidenta, né? É o presidente. Ela afirma que a equipe do órgão veio a Lages para conhecer o prédio da escola, seu entorno e as opiniões, na verdade, dos envolvidos, como os comerciantes, é uma visita de estudo sobre as posições dos afetados pela demolição ou não da estrutura, né? É melhor do que analisar através de papéis. Está certo, hein? O presidente aí, né? Ela acredita ser necessário conhecer o projeto de revitalização do centro e espera que, até o final do ano, essa análise seja, na verdade, concluída. Vamos aguardar também, né? Para que se conclua tudo isto e, na verdade, seja tomado um destino, dado um destino para o Colégio Alistiliano Ramos, né? O Colégio foi interditado pela Desfesa Civil em novembro de 2011. O secretário do Planejamento, como é que é o nome? Jorge Raineschi. Jorge Ruineschi. Conhecido como Ruineschi. Apresentou o projeto... Ô, ele apresentou um projeto? Ô! Mas não teve concurso. Tem o Aleluia aí, por favor, porque é a primeira vez que eu vejo esse cidadão apresentar alguma coisa. Programa aí o Aleluia, porque quando eu falar você me larga aí, produção, porque olha, pela primeira vez que eu vejo ou ouço, né? O nome desse cidadão apresentando, ou seja, um projeto. Ô, vou repetir, que não é... vocês não vão ouvir isso muito, né? É a primeira vez que vocês estão ouvindo. O secretário de Planejamento, Jorge Raineschi, apresentou o projeto de revitalização do centro, já considerando a demolição do prédio, dando lugar a novos equipamentos urbanos. O projeto foi elaborado em parceria com arquitetos de uma empresa de Barcelona, na Espanha. Ah, tá. Se fosse ele, era meio difícil, né? Como? Pessoal lá de Barcelona, na Espanha. Lá tem o Neymar, que a gente sabe o Neymar ajudou, né? Foi o Messi. Foi o Messi, olha lá. Aleluia! Por favor, que não é sempre. É a criançada mais feia, né? E o desespero daquele do bem, lá, ó. Tem um ali que tá mais desesperado do mundo. Mas é um aleluia mais... Claro, né? Tem que ser meio devagar, porque não é fácil aguentar o beleza aí, né? E eu não sei como é que pode, né? O cara é muito forte pra não cair, né? Não, ele deve ter um protetor, velho, daqueles que... Nossa Senhora, parece meio carro na protetor debaixo ali do motor. Nunca bate, nunca cai, né? Que coisa! Aí, portanto, né? Então, nós teremos... A reforma do... O que que tá pegando ali? A reforma, com certeza... Ali tem que cair aquele prédio, né, Alex? Não tem mais condição de... Bom, na verdade, o... Não sei qual é a tua opinião, mas eu... O Colégio Rosa é uma construção bem mais antiga e restauraram, né? É. Então, ali, eu acho que se tivesse condições de restaurar, valia a pena. É. Valia a pena e... E colocar ali, sei lá, um camelódromo, alguma coisa assim. Tirar aquele pessoal ali do calçadão que fica sentado na calçada, em frente às lojas ali, comercializando coisas, e bota lá pra dentro do outro. Daquele espaço. Se tem como restaurar, é bacana que restaura. Isso. Porque, na verdade, essa novela já vem se estendendo há muito tempo, né, Jones? E uns pedem a demolição, outros pedem pra que não, mas o prédio tava pra cair. Faz quatro anos que tá interditado e não caiu. Então... Bem isso mesmo, né? Complicado. Ok, tá certo. Então, tá aí a informação. O Colégio Aristiliano Ramos recebeu ontem, então, a visita aí da presidente de cultura do Estado de Santa Catarina, onde se reuniram com o secretário João Alberto e também com o prefeito Tony Duarte. Foi lá na sala do conselho da prefeitura municipal, mas não ficou definido nada. O certo é isso, né? Se restaurar ali dá pra trazer até a escola de artes pra ali, porque eles passam... Escola de artes? Isso, tem a escola de artes do município, né? Tem? Tem, tem a escola de artes ali, o pessoal faz balé, música... Ah, é verdade. Não, não. Transforma numa escola de artes. Um amigo faz um balézinho lá de vez em quando ou não? Eu não faço, mas a minha filha fazia. Fazia? Eu não tenho condições físicas de fazer balé. É problema de coluna, né? É. É, tá certo. Só um barainho. E olha lá ainda. Vai lá. Se ficar muito tempo, que nem diz o meu pessoal lá no interior, arcado assim, arcadinho, dá problema. Dá problema. Dá problema. Boa. Então tá aí a situação, vamos aguardar, porque vai demorar pra se resolver ali. É uma situação complicada e pode ter certeza que não teremos nada. Mandaram aqui pra você, ó. Bom dia. Se o Alex torcer para restaurar é capaz de cair. Ô, eu vou dizer uma coisa pra você. Ô, Iradir, o que é isso? Ô, Iradir, o Iradir. É o seguinte. O Alex... Eu torcer pro Inter e deu certo. O Alex parou, na verdade, de torcer pro Inter, e o Inter ganhou ontem. Não foi que ele assinou aqui a carta de... A exoneração. A exoneração da torcida internacional. Ganhou com o time do Inter. Como é que deu? Ganhou ontem o Inter, né? Ganhou. Ganhou de 1 a 0 do Fluminense. É? Que barbaridade. Foi só me exonerar. Esse final de semana eu já tô começando a me preocupar. Você tem que começar a torcer de novo, tá? Deus o livre. Tá louco? Não dê moleza, hein? Semana você vai... Ontem eu tava torcendo pro Vasco e perdeu de novo. É. Gosta de uma segunda divisão, esse Vasco da Gama. Esse Vasco vai de novo. Pode ter certeza agora. Impressionante. Isso, né? Então, vamos lá. Vamos seguindo aqui. Portanto, o Colégio Aristiliano vamos terá o seu destino com certeza. E o destino é derrubar aquele prédio ali. É a minha opinião. É derrubar aquele prédio inteiro ali. É o Ministério da Cultura, ou a Secretaria Estadual de Cultura, o Conselho Cultural do Estado de Santa Catarina, se reunir mais uma vez, como a Presidenta do Conselho esteve em Lages, viu a situação que está, não tem jeito de ter mais aulas ali. Eu acho que pra restaurar, Alex, gasta muito dinheiro, né? É muito... tem que refazer toda a parte de estrutura interna, porque a parte de estrutura interna é madeira, as escadas são todas de madeira, e hoje, pela lei, não se pode mais. A parte interna de um colégio, por exemplo, é ser de madeira, né? O pessoal está dizendo que não caiu e não cai e dura mais de 200 anos. Quem? Tem gente dizendo aqui. O Aristiliano? É. Ah, eu pensei que era o Vasco. Não, o Aristiliano ali cai. Ali, se não tomar nenhuma providência, vai cair. De uma hora pra outra. Eu estudei ali, Alex, uns 5 anos, mais ou menos, né? Eu estudei ali no Aristiliano, mas na época ainda estava bom. Só o ginásio já estava... tinha uns buracos lá, não. Não, eu estudei quando não tinha o ginásio, você acredita? No asfalho? Era de asfalho? Tinha uns buracos lá, o cara tinha que driblar até os buracos pra não... Eu estudei quando onde era o ginásio, era uma quadrinha de cimento. Mas a questão é assim, ó. Se demolir, vamos fazer o quê? Só limpar ali e plantar umas flores? Ou vamos fazer uma estrutura bacana? Vão colocar ali banheiros, banheiros, podemos dizer assim, um pouquinho mais modernos do que aquele que está ali do lado do banco? É, eles colocam aqui que vão fazer uma praça remodelada ali, né? É, praça remodelada. É, que nem fizeram a Avenida Dom Pedro, né? Que eu vi o projeto, da Duque de Caxias eu vi o projeto também. Aí começa uma praça e não termina também, fica... Bem no centro. Fica igual a Duque de Caxias, que é uma avenida bonita. A intenção é também beneficiar o comércio local com um centro mais bonito e atrativo. Amenizar os problemas de mobilidade urbana e deterioração do centro. Mas o centro vai ficar do mesmo tamanho, amigo. Eles vão aumentar o centro. Não, mas ali se você... Veja bem, se você tirar o Aristilhano, se você demolir o Colégio Aristilhano Ramos, você vai abrir bem o calçadão. Tá. Porque vem a análise ali. Pare. Parou? Parei. Agora analise. Ali sem o Aristilhano, veja bem. Vamos tirar o Aristilhano dali. Tá. Veja onde é que vai dar e como é que fica. Vai dar lá naquele primeiro prédio. Tá. Todo o espaço dos dois lados da rua. E fica bem do tipo, né, mano? Tá. O que mudou? Mudar bastante. O que mudou pro comércio? O que adiantou o pai morrer? O que mudou pro comércio? O que adiantou o pai morrer? Não, mas daí se fizerem uma praça bonita, uma praça bem organizada, um chafariz, mais uma praça pro mato tomar conta e o pessoal ficar aqui, ó, cadê a escritaria? Tá. Que não limpa, que não faz isso. Ah, mas você já tá olhando, você já tá pior que eu nas antigas. Você tá olhando tudo pelo lado ruim, amigo. Mas é antigo. Homem, melhore a ver. Olha, seja pra frente. Tá aí o sinal, ok? Será que vai pra Câmara de Vereadores e já tá defendendo a administração? Não, não tô defendendo a administração, não. Só tô defendendo, na verdade, a beleza do município. Se fizer um negocinho legal ali, pode fazer até uma quadrinha de esportes, uma academia. Colocar um monte de coisa ali, tia. Fica legal. Agora, o que que tem? O que que adianta aquilo aqui? Essa estrutura tá ali, se não tá sendo usada, se não vai ser usada pra nada? E se o dia que for usar ali, que Deus o livre, cai na cabeça, não, aquilo ali? Quem é o responsável? É o prefeito. É o secretário regional. Põe tudo pra cadeia. Como quase o Raimundo Colombo, na época, foi lá. A questão é da definição. Por quê? Daqui 10 anos, Jones, tá ali, não caiu, tá do mesmo jeito e o povo tá dizendo. Alguns estão dizendo, ah, tem que demolir. E continua, não, não pode demolir. Então, tem que definir. Vamos demolir? Comece já. Comece já. Ah, tá, você que é agilidade. Isso. É porque fica esse impasse. Demolir, não demolir. É, sabe? Se tem como restaurar, claro que isso aí é pela opinião de especialistas. Só que, por que que tem gente que defende a demolição? Porque vai lá, avalia que tá condenado. Mas vai um lado, que é da mesma área, avalia e acha que não tá condenado. É uma briga de braço. Que dá pra restaurar. Briga política. Então, tem que definir isso aí. Porque se der de restaurar, vale a pena e transforma em algo mais útil pra comunidade. Agora, eu, depois de toda essa situação, pessoas que eu conheço, meus filhos, meu filho, por exemplo, minha filha, não vão estudar lá nunca. Deus o livre. Tá louco. Mas tudo bem. Não, mas ali não volta a ser escola. Ah, mas se voltar, no caso, não. Não, não volta a ser escola. Não entro lá. Mas que transforma em outra coisa. Aí cai na cabeça de uma. Que lá, eu conheço a estrutura bem. Eu estudei ali vários anos. Na parte de baixo, quando tinha essa sala embaixo, na parte de cima. Eu tô vendo assim, ó. Se demolissem hoje, e levasse um mês pra demolir e limpar. Eu tô vendo daqui dois, três meses, você dizendo assim. E esse espaço ali, o que que vão fazer? Que tá abandonado, tá ali, ficou em Túlio, tá tomando conta. Porque vai ficar. E não vai dar uma área atravessada. Não, mas daí tem cobrado do seu compadre. O compadre Arpio. É, vamos cobrar do Arpio. O compadre tá indo pra Câmara. É. De novo. De novo. Ficou dizendo, né? Mas ele tá indo todo dia, né? Pois é, todo dia tá indo e não vai. O teu compadre tá indo pra Câmara e quem tá assumindo a secretaria é o... Pedro Freitas? Não. Não. Como é que é o nome lá? O da Defesa Civil? Panec. Adilson Panec. Isso já tá definido. Não, era o Pedro Freitas? Ah, Adilson Panec. Panec! Como é que era? Você tira nós do ar todo momento, rapaz? Aí agora sim, agora voltamos. Se não... Olha, hoje nós estamos... Tá bom, tá bom, tá bom. Não se rete. Ok. É o seguinte. Então, o Aristiliano é desta forma, né? Teremos que dar um destino pra situação do Colégio Aristiliano Ramos. e é claro que nós vamos aguardar pra ver. Ok? Vamos com outro assunto aqui. Aristiliano, acho que já era ou quer discutir um pouquinho? É, só destacar aqui a opinião dos internautas, né? Vai lá. Internautas participam com a gente aqui e o pessoal considera assim, ó, que a mobilidade só melhora se voltar como era antigamente, sem calçadão. E mobilidade não vai ajudar em nada. Ok. E é verdade mesmo. Não ajuda em nada porque ali a parte da lotérica, da lotérica cruzeiro pra baixo continuou da mesma forma. Daí o que vai acontecer? Simplesmente cerca de Itapume ali e deixa mais 200 anos. Infelizmente. Ok. Tá certo. Vamos lá. Seguindo aqui, daqui a pouquinho, nós vamos repercutir um pouco mais a viagem do prefeito Tony Duarte, né? O prefeito Tony Duarte, ó, o pessoal mandou aqui, ó. Movimento Panela Cheia e a classe trabalhadora. E o Milde também vai pra rua protestar. O Iradir e o Miller. Os dois vão pra rua protestar. O Iradir mandou aqui. Movimento Panela Cheia. Vão? Um abraço aí pro Iradir. Como é que tá as obras lá, Iradir? Pro Iradir. Você tá participando com a gente aqui na... Se o Iradir puder fazer o favor pra nós, Iradir. Fazer umas fotos aí, mandar pra nós agora de como estão as obras aí no bairro Novo Milênio, né, Alex? Isso. Que nós tivemos aqui a presença do secretário Benjamin Schulte sentado nesta cadeira aqui. Nesta aqui, ó. Aqui, ó. Né? E o Iradir ali na outra, ali, ó. Do lado do Alex Branco, né? E o compromisso era resolver o problema lá do bairro Novo Milênio. E o Iradir foi muito bem. Foi muito bem na sua explanação, hein? É, não. O Iradir é um caralho... Foi muito bem na sua explanação. E só pra gente ter noção de como está a situação aí do bairro, né? Da Rua Sérgio Antunes, que é onde eu tenho muitos compadres lá na rua, né? Na Rua Sérgio Antunes, um abraço a Agnaldo. O secretário me deu o cartão dele. O secretário... É, me deu o cartão dele, ó. Você liga pra mim. O secretário Benjamin Schulte? É. Mas é uma pessoa do bem, viu? É, é do bem, é do bem. Eu gosto do secretário. Pra ele, ele tava suandinho aqui dos anos. Não, 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 não. Não dei pau, não. Não dei pau, não. Pode perguntar aí pro pessoal que acompanhou. O pessoal, inclusive, gostaram de alguns questionamentos. Não, mas tá certo. E aquela do cascalho lá. O pessoal vota comigo, hein? Não, mas... Se o cascalho for bom, não precisa esperar secar. É? É. Só passar o rolo, compadre. Pode vir com o rolo. Como é que é? Tá resolvido. Resolve. Faz o... O pessoal tem trabalhado aí, só que assim, ó. A gente presta. A gente presta... Então você tá falando que eles tão tentando enganar a gente, o povo. A gente presta um trabalho pra eles informando de algo que eles não sabiam. Inclusive, quando eu falei pro secretário aqui, de alguns atendentes aí dos 115, a maneira que trata o povo, claro que isso não é culpa do secretário. E ele falou, ó, pega o nome da pessoa, o horário que você ligou, que a gente vai saber quem foi que atendeu, e a gente vai, né, até se livrar de gente desse tipo. Então, não é culpa do secretário, mas ele tem que saber o que que tá acontecendo. Então, quando a gente traz alguma reivindicação aqui, não é pra falar mal, não é pra detonar com a administração. É pra que eles vejam, ó, tá acontecendo isso, eu não sabia, então vamos... Então, vamos... Tranquilo aí, não, ninguém deu pau em nada, porque não é do meu feitio. Converso e defendo o meu ponto de vista. Não sou que nem uns e outros. Eu, se eu for dar uma entrevista e você me intimar daquela forma, eu vou no confronto com você, só isso. Não sou que nem uns e outros aí. É? Tá falando de mim? Tá? Então tá bom, né? Nós vamos a um breve intervalo comercial, porque depois do intervalo vamos falar da viagem do prefeito Tony Duarte, e ele viaja mesmo, declarou ontem que quem informou que ele não vai viajar é mentirosa, essa informação, e saiu de dentro da... Engraçado, né? Saiu de dentro da prefeitura, saiu do seu pessoal, que eu não entendo, né? Quem informou foi seu pessoal. Ali o inimigo tá na trincheira, mano. Meu Deus do céu. É, mas ali o cara... O tiro vem do companheiro, mano. Pois é, eu não tô entendendo nada. O cara faz assim, ó. Olha lá o nosso inimigo. Eu não tô entendendo, né, prefeito? Quem nos informou foi o seu pessoal aí. A dona Carla Reck, a rapaziada lá, tudo. Tô quase entendendo nada, né? Quem me falou que o senhor não ia viajar foi dentro da prefeitura. Do seu gabinete, inclusive. Mas tá bom, faz parte. Vamos ao intervalo comercial. Saber como é que vai ficar o tempo e a temperatura. O padre, nós não temos o padre aí. A mensagem do meu amigo, o padre Marcos, né? Da igreja São Judas Tadeu. Padre Marcos, eu tenho que ouvir bem a mensagem. Tô precisado ouvir, né? E também a nossa comunidade, com certeza. Já, já a gente retorna com mais informações. Vamos falar da viagem, sim, do prefeito Tony Duarte. E vamos, tem novidades aqui do prefeito Eliseu Matos, hein? Fica aí que nós já, já voltaremos. Há dois dias, uma frente fria está bloqueada na altura do Rio Grande do Sul, formando áreas de instabilidade. Nesta quinta-feira, um novo sistema de baixa pressão atmosférica vai intensificar essa instabilidade. Por isso, volta ao risco de temporais. Na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, pode ventar forte. O dia fica bastante abafado no centro do estado, mas não deve chover. Entre a grande Porto Alegre, Santa Catarina e Paraná, bastante sol, tempo seco e umidade baixa à tarde. A mínima prevista em Curitiba é de 13 graus. Em Florianópolis, máxima de 25 e máxima de 28 graus em Porto Alegre. Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina, leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você não vai fazer nada? Corrupção. Não leve. Não aceite. Denuncie. Opa, tudo bem? Desculpa estar incomodando. Só queria te dizer que eu admiro muito o que você faz. Mas eu? Ah! Posso tirar uma foto contigo? Tá. Não tem licença, hein? Desculpa. Não. Ó, vai lá. Desce, vai lá. Isso, sorrisão, sorrisão. Mais um. O Brasil. Muito bom, hein? Você é o cara. Pô. Valeu. Você não precisa ser famoso pra ser admirado. Dois sangue. Com certeza, galera do Imagem TV, beijo pra vocês, obrigado pelo carinho. Tamo junto. Imagem TV, tamo junto. Um beijo pra todos vocês. Alô, galera, aqui é o Henrique. Aqui é o Juliano. E a gente também tá ligado aqui, ó, no Imagem TV, o seu canal na internet. Oi, pessoal, estamos aí com vocês na Imagem TV. É isso aí, canal da internet. Tinha dois carros fazendo racha, acertou em cheio eu e meu esposo, nós estávamos de moto, né? Sim, às vezes eu apagava, às vezes eles me acordavam, daí eu dormia de novo. Aí essa pessoa ligou pro SAMU, não demorou cinco minutos. O SAMU já me atendeu. A cada dois minutos, uma equipe do SAMU atende uma emergência em algum ponto de Santa Catarina, salvando vidas sem descanso. Por isso, o governo do estado, em parceria com o governo federal e prefeituras, comprou 52 novas ambulâncias para o SAMU. E praticamente dobrou o número de profissionais. Eram 600, agora são mil. Mais equipes, menos tempo de espera, mais vidas salvas. O governo de Santa Catarina faz a vida das pessoas melhor. O SAMU foi essencial, fundamental para a minha sobrevivência. Foram anjos na minha vida e, com certeza, resgatando e salvando muitas vidas, né? Incluindo a minha, né? O SAMU foi essencial, fundamental para a minha vida e, com certeza, resgatando e salvando muitas vidas. O SAMU foi essencial, fundamental para a minha vida e, com certeza, resgatando e salvando muitas vidas. Hoje é quinta-feira já, hein, gente? Pelo amor de Deus, né? É, tá acabando a semana, hein? Nossa senhora, tô vendo uma matéria aqui no Facebook do Damasceno de uma senhora que foi agredida covardemente, né? Brutalmente agredida por um marginal, inclusive, com um botijão. Será que é de gás? O Damasceno colocou aqui no Facebook dele. Que barbaridade, né? Complicado. Não é fácil, né? Ok. Mas vamos seguindo aqui, né? Vamos lá. E depois eu vou pegar as informações para que a gente traga esta informação para vocês aqui no nosso programa, na boca do povo, desta quinta-feira, desta situação aí, covarde, deste elemento que agrediu uma senhora. E a senhora está internada, inclusive, no hospital. Nossa senhora dos prazeres, né? É, ok? Olá, ó. Esta senhora aí, ela foi agredida covardemente por um marginal, né? No início desta semana. E, meu Deus, olha só a situação, como é que ela ficou. Olho roxo, boca tudo machucada, cabeça com ferimentos da Maria da Penha, assim, né? A polícia tem que prender este elemento e, é claro, para a gente entender o que está acontecendo, né? Meu Deus, que situação, né? Meu amigo Alex Branco. Que coisa, né? Complicado, né, Jones? Aí você vê que, numa situação dessa, o que é feito com o elemento que agrediu essa senhora? Levam, fica um meizinho, largam na rua de novo? É. Camarada desse, não pode, não pode estar em convívio com a sociedade. Ou faz como fizeram com um lá no Bela Vista, que agrediu uma senhora lá, fez mais ou menos isso aí, desfigurou o rosto da senhora, demorou um pouquinho, demorou um pouquinho. Ficou aí uns dois, três anos aí de boa, mas a hora que pegaram também, mandaram para o lado dela. Já faz aí uns três aninhos que ele só é lembrado dia 2 de novembro. Que Deus, você é muito mal. Não, mas é verdade, não, o cara fez isso, dali uns tempos ele se envolveu numa encrenca lá, passaram a faca. Passaram a faca. Viajou. Foi? Viajou, não foi uma hora de ninguém. Foi pra onde, será? Tá onde essa hora? Tá longe, né? Tá lá pela penha. Tá ali ainda. É, ok, então, que triste, né, esta agressão que aconteceu a esta senhora, e nós ficamos aqui, é Maria da Penha, como diz o Miller, né? Vai dar Maria da Penha PC, boneco aí pra esse marginal. Daqui a pouquinho nós vamos trazer a informação de como foi esta situação, né? Esta agressão a esta senhora, que a gente fica aqui se perguntando, né? Meu Deus do céu, a que ponto chega esta situação. Vamos lá. Vamos seguindo aqui, então, com as informações, porque o prefeito Tony Duarte viaja mesmo, né, Alex Branco? É isso, né? Pois é, diz que viaja, né? Viaja, mas no sentido, para os Estados Unidos, não é ou não? Ou é para outra viagem? Diz que vai para os Estados Unidos. É? Nos Estados Unidos. Para os Estados Unidos. É. Então, lá a gente terá o novo prefeito. Os Estados Unidos. O prefeito é o vereador Adilson Apolinária. E daí a Câmara tem o novo presidente. Quem é o novo presidente? O vereador Vone. Quem? O vereador Vone é o vice-presidente. Ah, o vereador Vone é aquele que quer explicação de por que o vereador Márcio Machado está no mandato ainda. É? É complicado. Porque ele se elegeu e foi o mais votado. Só isso, vereador Vone. Agora, o senhor está preocupado porque o vereador Rodrigo quer que, na verdade, o senhor se preocupe, né, para ele se efetivar na casa? Eu falei aqui, há uns tempos atrás, eu falei assim, ó, o vereador Márcio Machado não sai já da Câmara, não é bem assim. Duvidaram. Mas está aí, ó. Tem amparo legal e não foi notificado. Só que aí, o que foi defendido ali, Jones, é que não cabe, não cabe a Câmara de Vereadores buscar essa informação. Claro que não. E sim ser informada. A hora que tiver a decisão, vai ser notificada a presidência da Câmara aí para tomar a atitude conforme for determinado ali pela Justiça. Mas não é trabalho da Câmara correr atrás disso. Pessoal, o que que acontece? Judicialmente, a coisa funciona, ela é lenta, né? E tem várias saídas, na verdade. O Miller, faz favor aqui para mim, porque é o pessoal da polícia que está me ligando aqui. Deve ser uma informação importante, né? Só um pouquinho aqui, porque deve ser... Ok, não, deve ser uma informação importante. Só um pouquinho, Toninho. Fala com o Miller aqui. O pessoal da polícia aí que está me ligando, pode conversar aí com eles aí. Deve ser uma informação importante. Mas, olha, o que que acontece? Gente, é o seguinte, o que que acontece? Judicialmente, as coisas, elas acontecem lentamente, né? E tal. Quando deixam alguma saída, alguma situação, alguma brecha, o pessoal, né? Alex, o pessoal vai, o seu advogado é bom, ele se atém àquelas situações ali e vai, né? E algumas brechas que ficam, elas ficam, na verdade, às vezes, é para... Na verdade, é o seguinte, enquanto cabe recurso, qualquer uma das partes pode recorrer, né? Todas as partes podem recorrer. E se ainda há recurso e alguém entrou, tem que se julgar aquele recurso. Certo. Aí, se perdeu, conforme o resultado daquele, e ainda cabe mais algum recurso, aí vai, de novo, se desenrolar por um período. Que, enquanto o que eles chamam aí na área do direito, né? Não foi transitado, julgado. Ou seja, não terminou o processo. Isso. Não terminou o processo. E qual é o interesse do vereador Vone em querer saber? Qual é o interesse dele? Para que interesse o senhor quer... Qual é o seu interesse do senhor querer saber de um companheiro seu de trabalho? Não deixa de ser. O vereador Márcio Machado é um companheiro seu de trabalho, o vereador Vone. Eu acho até que se partisse do suplente, não teria problema nenhum, porque o suplente deve estar doido para virar titular, né? Acho que o suplente... Claro que não seria o correto, mas se o suplente faz essa matéria, até dá para você entender. Não, é porque o suplente quer saber quando que ele vai virar titular, de repente tem algum projeto, alguma coisa em mente aí, mas simplesmente fazer esse pedido, eu achei que foi equivocado também. Infelizmente, tem que dizer isso aí. É isso mesmo. É equivocado, não. É, não. Eu não acho que não tem que querer fazer pedido de informação, coisa nenhuma. O negócio é ir trabalhar e cuidar do seu trabalho. A não ser que o senhor esteja como... O pessoal está comentando aí, vereador Vone, que o senhor está amando do vereador Rodrigo. Por quê? Porque o vereador Rodrigo é o primeiro suplente na composição, e se o vereador Márcio for cassado, o vereador Rodrigo se efetiva como vereador. Então, esta é a informação que o pessoal está colocando. E se o vereador Rampel simplesmente disser que vai voltar para a Câmara e não quer mais ser secretário do Meio Ambiente, alguém terá que sair para que o doutor Rodrigo permaneça. É, é isso mesmo. E aí já teria aí mais um, podemos dizer assim, mais um probleminha de bastidores para o prefeito Tony resolver. É isso mesmo. Porque ele teria que escolher um vereador ali da base dele e da coligação, né? Ou seja, teria que ser alguém do PMDB para sair, porque é só o PMDB e eles que tem, né? O PPS não tem mais vereador. Isso. Então teria que sair um do PMDB. Então ele teria que chamar aí o vereador David, o vereador Thiago, o vereador Gerson. Ou o próprio Rodrigo, o doutor Rodrigo, como secretário, né? Como secretário. Que tenha secretário. Isso. Se você já sabe, Alex, eu vou te contar. Mais ou menos está articulado assim, ó. A vaga de secretário da saúde do município de Lares é do doutor Rodrigo. Por isso, a secretária Rose Possato está na vaga. É uma funcionária de carreira da Secretaria Municipal de Saúde. E o prefeito Tony o colocou para ter uma carta na manga, certo? Para que se caso o vereador Rampel, o secretário Rampel, volte para a Câmara de Vereadores e não tenha uma saída de deixar o vereador, o doutor Rodrigo, como vereador, é claro e lógico que ele vai colocar o doutor Rodrigo como secretário de saúde, né? É. Então, logo, logo, pinta novidades aí. Porque, no princípio, o nosso secretário Rampel já declarou que o seu desejo de voltar para a Câmara de Vereadores. É, e eu conversava com ele dias atrás, aí se não me engano foi antes de ontem, com o secretário Rampel. E ele falou, Alex, não aguento mais. Eu sou obrigado a exercer minha função, que eu fui eleito de vereador. O pessoal está me cobrando demais. E esta semana eu vou ter uma conversa com o prefeito Tony. Por isso que você chegou com essa informação. E esta semana, eu devo a semana que vem já estar na Câmara. E se demorar muito, essa decisão do vereador, do secretário Rampel, se demorar muito, compromete aí ele perante o seu eleitorado. Porque o pessoal realmente está com pressa que ele tome essa decisão e vá para a Câmara e mostre que valeu a pena ser o escolhido. Pois. Para representar na Câmara de Vereadores e não na Secretaria de Meio Ambiente. Porque funciona assim, né Alex? Olha, o PMDB é muito difícil a permanência dos quatro vereadores que se elegeram no PMDB. Muito difícil. Muito difícil. Não é? Mesmo porque achou e alguém vai para o outro caminho. Acho eu que três vereadores ali saem do PMDB. Três vereadores. O vereador Thiago, o vereador Gerson e o vereador David. Acho que os três, o caminho deles já está traçado, não é? Eu apostaria na saída de um, pelo menos. Não, ali é quase que... Dois é quase que certeza. O David e o vereador Gerson, esse é quase que certo, não é? O vereador Thiago balança ainda. Mas parece-me que depende de alguns acertos aí para que ele deixe também o PMDB. Porque hoje, aqui em Lages, o PMDB está muito massacrado. Mas vai ter candidato a prefeito, né? Vai, o PMDB vai ter candidato a prefeito. E é o cara aquele? Qual? Coruja. É? Não, sim. Eu estou sabendo, sim. Perguntaram para ele, não, na verdade é o seguinte... A mesma resposta que ele me deu quando eu fiz a matéria com ele lá na festa do Pinhão, né? Eu o entrevistei lá na noite de abertura da festa e quando eu perguntei para ele em relação à prefeitura de Lages, ele... A mesma resposta que ele me deu, ele deu essa semana numa reunião do PMDB, onde ele disse assim, eu já fui prefeito, já disputei também eleições e perdi, então o momento é para outros e tal e tal e tal. Aí vem aquele, que é chamado no português ali, né? Vem a vírgula e daí vem a ligação da frase, né? Da continuidade, então... Porém, mas, todavia... Estou à disposição do partido. Sou um soldado do partido, o que todos dizem, né? Sou um soldado do partido. Vamos ver com tudo isso que aconteceu, como reflete até lá. Pode ser que o povo tenha esquecido, que eu duvido, doutor Fernando. Pode ser que todo mundo tenha esquecido isso? Não, não, não. Isso foi a declaração dele. Pode ser que tenham esquecido e resgate a credibilidade do partido e a gente tenha que disputar. Então, quer dizer, disse que não quer, mas colocou um porém, todavia... Você sabe que se o Coruja for candidato a prefeito, o vice dele é o Tony Duarte, né? Que é do PPS. A chapa praticamente encaminhada e montada, né? Se o Coruja for candidato a prefeito, claro, logicamente, ele está no PMDB, vai ser pelo PMDB. O Tony Duarte... Inclusive, perguntaram pra ele em relação ao PSD, né? E ele falou assim, se quando a gente estava bem, eles não quiseram, imagine agora, que nós estamos mal. Não, não, não. O PSD é declaração do partido PT, PPS e PMDB. Não passa nem perto deles aqui em Lages. Declaração, inclusive, do Serom, numa reunião que ele falou pra nós, pra mim, principalmente, né? E numa entrevista que ele deu aqui, lembram? Que ele falou, eu perguntei pra ele, sim, a colegação... Poderemos ter aí pra futuramente o PSD junto com o PPS, por exemplo, aqui em Lages? O senhor junto com o Tony Duarte? A cara? Não, jamais. Mas PMDB, PT e PPS jamais estarão junto conosco aqui em Lages. Tá bom, né? Eu acho que o jamais é uma palavra mais complicada, né? Porque jamais também eu ia imaginar que o Raimundo Colombo ia um dia se juntar com o Luiz Henrique, falecido, o Luiz Henrique. E, na verdade, a gente sabe que houve uma sondagem do Partido da República, tá marcando em cima aí, do vereador Gerson. E o vereador Gerson. E o vereador David? Tem uma conversa, o vereador David eu já não sabia, mas o vereador Gerson tem uma conversa muito boa aí com o pessoal do Partido da República, né? Claro que ele ainda vai demorar um tempinho pra ele tomar a decisão dele, mas ele tá estudando aí quais são os caminhos com tudo isso que aconteceu com o PMDB. Mas outra questão, o vereador Márcio Machado, que é um sonho de consumo pra compor aí com o PSD como vice, mas ele não aceita essa ideia, não cogita. Ele tem vontade aí de disputar a eleição de vereador sem eleger vereador, Márcio Machado. E eleger vereador pra ser candidato a deputado aí na próxima eleição a nível estadual. Então, o vereador Márcio Machado, que alguns colocavam aí até como candidato a prefeito, eu penso que candidato a prefeito não. Ele tem convite pra ser vice, pra ser candidato a vice, ele não quer, ele não quer, ele prefere disputar mais uma eleição de vereador. O que tá acordado, inclusive, eu quero agradecer que tem o convite do deputado Jorginho Mello e também do Márcio Machado, pra que a gente caminhasse nas fileiras do PR também, tive numa reunião, conversei bastante com eles, o Alex. E o objetivo do PR aqui em Lages é fortalecer a candidatura do Márcio Machado a deputado estadual. É eleger o vereador Márcio Machado como deputado estadual. Pra que isso aconteça, é como o deputado Jorginho Mello falou, não adianta querer disputar uma eleição à prefeitura sabendo que não teremos estrutura e que não tem condição e nem chance de vencê-la. Mas adianta, sim, montar um poder, eu diria assim, uma conjuntura forte pra eleger vereadores. Porque se o vereador Márcio Machado, por exemplo, for candidato à reeleição a vereador, ele não baixa o coeficiente de voto dele, particularmente. Então ele elege, numa chapa pura, elege ele e elege mais um. E se montar uma composição boa de nomes fortes, há possibilidade de eleger três ou quatro partidos. O PR sozinho, porque vai fazer bastante voto. Vindo o vereador Gerson, que tem lá os seus 1.500, 2.000 votos, forma-se o quê? Uma conjuntura pra eleger mais um. Ok? Então são coisas assim que a gente entende, né? E aí como tem outros candidatos a prefeito, né? Tem aí o vereador Marião, que diz que é candidato. O PP quer ter candidato, mas eu acredito que vão compor lá no PSD, vão ter um vice aí. Vamos aproveitar, vamos dar uma passadinha na nossa enquete, então? Já que nós estamos nesse bate-papo aí, mas eu vejo o seguinte, eu vejo que o vereador Márcio, se você tá certo, ele vai ser candidato à reeleição a vereador, vai fazer uma votação expressiva e quem estiver do lado dele, naturalmente, o partido do PR, se for chapa pura, se ele conseguir montar um grupo, que ele já está montando, inclusive, tem um grupo forte de candidatos, pré-candidatos, ele vai conseguir, o PR vai conseguir fazer três ou quatro vereadores aqui em Lages, numa chapa pura. Se houver uma composição, aí fica um pouco mais difícil, né? Mas eu creio que o partido deve eleger de três a quatro vereadores. E tá todo mundo aguardando essa decisão, né, Jones? E a batida de martelo aí pra como fica o cenário, a questão de coligação. Isso aí não vai mudar pra eleição, acho que não, é difícil. Ontem, acompanhando aí, até inclusive aqui fora do ar, a gente tava acompanhando a... TV Câmara. A Rádio Guri. Ah, tá. E o nosso amigo Seron estava lá, já deu sequência aí nesse tema, então vamos lá. Na sua opinião, qual o vereador mais atuante da Câmara de Lages? E até o momento ali, ó, aparece pontuando o vereador Adilson Apolinário do Proz, o presidente da Câmara, com 0,74%, uma indicação. Aí nenhum voto o vereador Adilson Padeiro, né? Aí aparece a vereadora Aida Offer, do PSD, com três indicações, né? 2,22%. Aí nenhum voto o vereador Alilton Freitas, David Moro, Eloy Bassin, né? É Enio Quintino Ribeiro, do PSD, o Felício Martins, o Gerson, o João Maria Chagas, o vereador Juliano Polese, do PP, tem 53,33%, 72 votos, hein? Liderando aí, liderando. Luiz Marinho, nada. Marços Machado, 15,56%, 21 votos. O vereador Mário Ehler de Souza, o Marião, do PSB, tem 28,15%, 38 votos. E depois mais ninguém fez voto. É, mas depois o nenhum ganha. Quantos votos no total? 135. Ok, participações. Então você continua aí, você entra na fanpage aqui da Imagem TV, vai ali em Enquetes, né? E deposita a sua opinião, na verdade, qual você queria que fosse, qual você acha que é o vereador mais atuante, né? Aí eu tenho a minha opinião. É, Jorge, só para concluir essa questão, o Antônio Seron declarou na Rádio Guri que está para ser alterado, não a questão de coligar. Citou até o meu exemplo, né? Poder coligar, mas aí disputar dentro da coligação, mas depois cada partido tem que fazer o seu quociente de eleição. Então é a mesma coisa que não autorizar a coligar. Aí ele até citou o exemplo do PSD com o PSB. Eu fiz 1.123 votos, o vereador Marião fez 1.640 votos, mas não ia eleger nenhum. O PSD elegeu 4 vereadores na época ali, que foi o Pastor Mendes, o vereador Adilson Apolinário, o vereador Aide João Alberto. E a coligação elegeu um do PSB, que foi o vereador Marião e você ficou na suplência. Primeiro suplente. Aí ele declarou, nesse novo formato, o PSB teria que fazer o seu número de votos para conquistar uma vaga. Então, não adiantava nem estar coligado. Então o PSB teria que ter o grupo deles para disputar a eleição. Porque senão como é que você e o Marião iam chegar nos quase 5 mil votos lá que era o... 4.980 votos era o coeficiente para eleger 1. Pois é. E vai aumentar agora. Aí você tinha que fazer 2.500 votos e o Marião fazer quase 3 mil. Para dar um vereador. Seria a mesma coisa que não estar coligado. Então está todo mundo apreensivo em relação a isso. E aguardando aquela janela que está abrindo. É, mas aqui o que vai acontecer, essa possibilidade aí eu acho que provavelmente será aprovada pela Câmara Federal e também pelo Congresso, né? Pelo Senado. E a Presidente Dilma deve sancionar. Mas o que vai acontecer? Vai, na verdade, quem não tem uma chapa de vereador boa montada, pode abandonar o barco, né? É, porque geralmente o que é que os caras fazem? Tem um bom nome. Tem um grande nome. Se infiltra lá numa coligação e tenta buscar uma vaga com aquele um nome. Né? Porque, ó, nós podemos ver aí, ó, o PTB, o PTB do vereador Anilton Freitas, nunca monta um time completo. É. Eles montam um time ali pela metade e se infiltram em algum lugar. E o vereador Anilton Freitas tem levado sorte que chega bem. Chega bem, né? É, o Roy chegou com as calças na mão, mas chegou, né? Tá certo. Depois nós vamos ver. É, ok. Depois não quero ouvir a berraia. Vamos usar um intervalo comercial pra gente retornar aqui com mais informações no programa Na Boca do Povo. Nós já já vamos fazer o contato com o Jota aí pra saber como é que foi o acontecido com esta senhora. E já já a gente retorna com mais informações. Fica aí. Há dois dias, uma frente fria está bloqueada na altura do Rio Grande do Sul, formando áreas de instabilidade. Nesta quinta-feira, um novo sistema de baixa pressão atmosférica vai intensificar essa instabilidade. Por isso, volta ao risco de temporais. Na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, pode ventar forte. O dia fica bastante abafado no centro do estado, mas não deve chover. Entre a grande Porto Alegre, Santa Catarina e Paraná, bastante sol, tempo seco e umidade baixa à tarde. A mínima prevista em Curitiba é de 13 graus. Em Florianópolis, máxima de 25 e máxima de 28 graus em Porto Alegre. Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina, leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você não vai fazer nada? Corrupção não leve, não aceite, denuncie. Opa, tudo bem? Desculpa estar incomodando. Só queria te dizer que eu admiro muito o que você faz. Mas eu? Posso tirar uma foto contigo? Tá. Não pode ser assim, desculpa. Não. Olha lá, desce. Sorrisão, sorrisão. Mais um. Um abraço, Guilherme. Muito bom. Você é o cara. Valeu. Você não precisa ser famoso pra ser admirado. Dois sangue. Com certeza, galera do Imagem TV. Beijo pra vocês, obrigado pelo carinho. Tamo junto. Imagem TV, tamo junto. Um beijo pra todos vocês. Alô, galera. Aqui é o Henrique. Aqui é o Juliano. E a gente também tá ligado aqui, ó. No Imagem TV. O seu canal na internet. Oi, pessoal. Estamos aí com vocês na Imagem TV. Isso aí, canal da internet. Tinha dois carros fazendo racha. Acertou em cheio eu e meu esposo, nós estávamos de moto, né? Sim, às vezes eu apagava, às vezes eles me acordavam, daí eu dormia de novo. Aí essa pessoa ligou pro SAMU, não demorou cinco minutos. O SAMU já me atendeu. A cada dois minutos, uma equipe do SAMU atende uma emergência em algum ponto de Santa Catarina, salvando vidas sem descanso. Por isso, o governo do estado, em parceria com o governo federal e prefeituras, comprou 52 novas ambulâncias para o SAMU. E praticamente dobrou o número de profissionais. Eram 600, agora são mil. Mais equipes, menos tempo de espera, mais vidas salvas. O governo de Santa Catarina faz a vida das pessoas melhor. O SAMU foi essencial, fundamental para a minha sobrevivência. Foram anjos na minha vida e com certeza resgatando e salvando muitas vidas, né? Incluindo a minha, né? Legenda Adriana Zanotto Ok. Vamos retornar aqui. Já estamos aqui com mais informações. Ai, que legal. Ok, vamos lá. Alguma novidade lá na Câmara de Vereadores, amigo? Na terça-feira a Câmara homenageou o Coronel Otávio Souto Maior, comandante do agora novamente 1º Batalhão Ferroviário. Era para eu ter feito essa pergunta para ti essa semana. Nós tivemos a mudança de 10º Batalhão de Engenharia de Construção para 1º Batalhão Ferroviário. Que eu achava o maior erro do mundo o nome. Sabe por quê? 10º Batalhão de Engenharia e Construção. Aí você dá uma volta ali por trás no batalhão, tinha um muro caído lá que ficou mais ou menos uns 6 ou 7 anos o muro caído ali. Não, foi tudo isso não. Foi? Foi e eu passava sempre por ali, amigo, parceiro? 7 anos não. É, vamos dizer que foi 5 então. Não, alguns dias. 3? Alguns dias. É, alguns dias. Eu quero lembrar que... Aí o nome do batalhão era 10º Batalhão de Engenharia e Construção. Se liga que você está falando do Exército aí. Eu sei. Sim, senhor. Sim, senhor. Eu estou falando do Exército. Sim, senhor. Não, senhor. Eu estou falando sim, mas não é uma real. Aí o cara... Eu passava ali na frente e estava lá. 10º Batalhão de Engenharia e Construção. Quando eu entrava ali que eu dobrava, à direita do passo fundo, aquele muro caído. Me dava um estalo assim, digo, será que o nome está correto? Ainda bem que mudaram. Mudaram o nome agora, né? Como é que é o nome, companheiro? Primeiro Batalhão Ferroviário, novamente. Ferroviário. Agora só vai trabalhar com ferrovia. Na verdade é o seguinte, não é que só trabalha com ferrovia. É que quando o batalhão passou a ser décimo bec, então é porque como as ferrovias não estavam mais sendo construídas com tanta... com tanta ênfase como foi na década de 90 ali, né? Tanta prioridade para as ferrovias. Então ele passou a Batalhão de Engenharia e Construção e começou a trabalhar mais com rodovias e Construção Civil, como aconteceu em Sapucaia do Sul, onde o batalhão construiu um quartel lá para... Agora, uma coisa eu tenho que dizer, viu, Alex? Eu não servi o batalhão. Mas não servi na época ali, porque o que eu mais queria era servir o batalhão, né? Como a minha época era uma época que as pessoas mesmo... era muita gente, né? E tal, e o batalhão tinha aquelas dificuldades e tal, então eles meio que pré-selecionavam. Então, como diz o meu pai, eu não prestei nem para servir o batalhão. Mas eles acharam que não deveria e eu queria. Mas eu tenho o maior orgulho de dizer que conheço toda a estrutura do batalhão, o trabalho, fiz matéria para a TV, fiz para a rádio e tudo, e acho fantástico o trabalho do nosso batalhão. A gente brinca tudo aqui, mas quando é para falar sério, é para falar sério. Se não fosse o nosso batalhão, o daqui de Lages, gente, né? Nós não teríamos, por exemplo, na BR-470, naquela serra lá que desce, Alex, inclusive o seu Vand, que é uma pessoa que na época era motorista do Coronel, ele me falou, aqui, Jorge, nós fizemos toda essa estrutura de concreto e dá mais ou menos ali uns 100 metros de caída de concreto que o batalhão fez. Então, é umas coisas assim que a gente tem que destacar. É o belo trabalho do batalhão, né? O nosso batalhão, ele tem um histórico muito bacana aí do que contribuiu já com a sociedade e haja visto que uma das instituições que lideram aí em credibilidade são as Forças Armadas e, inclusive, o Exército é muito bem visto e tem muita gente que torce para que o Exército assuma algumas obras aí que estão naquelas novelas de serviço só para desvio de dinheiro e sabe que com o Exército, com o pessoal da arma de engenharia, que está sempre à frente desses trabalhos, isso não existe. E o que acontece? Então, agora, volta a ser o primeiro batalhão ferroviário e existe a expectativa de que trabalhe a rodovia do Frango, a ferrovia do Frango, né? Que está para iniciar aí no Oeste. Então, talvez o batalhão aí já comece a fazer esse tipo de trabalho. Mas, voltando ali em relação à homenagem ao Coronel Souto Maior, eu, durante oito anos que eu servi o Exército aqui em Lajos, eu entrei no primeiro batalhão ferroviário, vivi a época décimo bec também, essa transição para décimo bec. E até fiz uma matéria com o Coronel Souto Maior para a nossa rádio lá da Câmara, onde ele destacava que agora tem que rever a questão de logística, a questão de efetivo, porque sofre alteração, né? Com certeza vão precisar de mais militares, a questão de funcionário civil, se vão contratar, se vai ser por concurso e tal. Ok. Mas, o que eu quero destacar é o seguinte, eu passei, se eu não me engano, por quatro comandantes no décimo bec, que foi, quando eu entrei, era o Ramão Grala, que era coronel, parece que agora ele é falecido já, né? Foi promovido general e ele faleceu. Mas eu passei Ramão Grala, que passou o comando para o Coronel Tiaraju. O Coronel Tiaraju ficou quatro anos no comando do nosso batalhão aqui. Bastante tempo. Depois ele passou para o Coronel Ranieri, que passou... Opa, Coronel Ranieri, eu acompanhei o trabalho dele na rádio. Depois passou para o Coronel Bianco e o Coronel... Esse disse que era terrível. O Coronel Bianco era mais... Linha dura. Isso, mas conheci o Coronel Souto Maior no ano passado, quando estava dando uma força para um amigo meu, que acabou falecendo, no ano retrasado, aliás. E tive um contato com o Coronel Souto Maior, inclusive na terça-feira entreguei o convite para ele, para o nosso encontro dos reservistas, dia 5 de setembro. Ele confirmou a sua presença e ele já não foi no ano passado, porque foi no dia 7 de setembro e como choveu ficou aquele impasse, se teria o desfile, se não tinha, acabou atrasando todas as atividades do batalhão. E ele não foi, mas nesse ele vai. E uma merecida homenagem, Jones, ele foi... Ele recebeu aí a comenda Correia Pinto, né? Correia Pinto de Macedo. Isso. Que reconhece aí o trabalho para a sociedade emprestado pelo décimo bec e o que mais fomentou isso foi destacado pelo vereador Marcos Machado, foi a contribuição do décimo bec ali naquela tragédia de 2014 ali, com aquele temporal, aquele granizo que destruiu aí parte da cidade. Então ali o exército assumiu a entrega das telhas em um certo momento ali e foi onde conseguiu dar certo e não rolou politicagem, não rolou falcatrua, porque é o nosso exército. Então um grande abraço a todos os reservistas, a todos os militares e um abraço especial aí ao comandante do primeiro batalhão ferroviário, o coronel Otávio Souto Maior. Ok. Merecida homenagem. E Alex, o internauta mandou aqui, o Jones Paulo diz as más línguas que o Colombo, o governador Raimundo Colombo, veio até o batalhão para uma conversa ao pé de ouvido com o exército sobre a paralisação do dia 16, aquela ali que você já vai ver ali no vídeo, né? Nós estamos convocando a todos, inclusive, a quem diga que pode haver um impeachment e aí pode dar guerra civil, né? Será que tem essa possibilidade? Não. Você analisa dessa... Olha, olha lá, ó. Lages, domingo, dia 16 de agosto, Praça da Catedral. Mega manifestação fora Dilma, fora PT. Vem pra rua você também, né? Vem pra rua você também, vem. Vem pra rua você também, vem. Vem pra rua você também, vem. Talvez por medidas de segurança pode ter vindo, o governador pode ter vindo pedir pro exército aí reforçar a segurança e monitorar, porque geralmente o pessoal faz um protesto indignado, mas pacífico, né? Aqui não acontece aquela arruaça de quebrar e morto. Mas olha, olha, Alex, o povo tá tão, diria eu assim, tão desacreditado na situação do governo federal, que eu acho que esta manifestação vai ser grande no país. Aqui ela não tá com todo aquele corpo, mas você pode ter certeza. Porto Alegre, ontem, eu tava vendo as informações de Porto Alegre, Caxias, as maiores cidades do Rio Grande do Sul, ali tá uma loucura. Ali a coisa tá pegando, porque o Rio Grande do Sul, o Ministério Público teve que intervir no governo estadual pra fazer o pagamento dos funcionários, né? Então, pra pagar a primeira parcela do décimo, enfim, tudo, aqui, então a coisa tá complicada. E o PT tá tomando conta do Rio Grande do Sul, né? Então, a coisa tá feia no Rio Grande do Sul, Paraná não tá, tá da mesma forma, São Paulo também, e tá crescendo e tá ganhando corpo esta situação, da possibilidade do impeachment. Tem gente que nem sabe o que tá acontecendo e que tá indo na onda, né? E eu lembro muito bem na época do Collor, do Fernando Collor, né? Eu lembro também do meu amigo Maneca, né? Que não era o Collor que tinha matado os pintos lá no Oeste, era o calor. Mas então, voltando da situação do Collor, né? Eu lembro muito bem que começou a ganhar corpo, começou do nada, começou a ganhar corpo e foi, 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 foi. E não teve mais volta, né? Só que, neste momento, nós temos um pequeno problema. A imprensa brasileira, ela tá se segurando um pouco pra não entrar de corpo e alma na possibilidade do impeachment, né? A hora que a imprensa brasileira entrar de corpo e alma no impeachment, daí, principalmente a gordona, daí o bicho pega, né? Aí eu quero ver. Ali decide, né? Ali decide. Mas a questão é a seguinte, Jonas, mesmo com uma participação grande, o pessoal tem feito as manifestações de forma pacífica, entendendo o quê? Não é o comerciante que é culpado, como em alguns lugares acontece, o pessoal vai lá, apedreja as lojas, saqueia, né? Então, fazem de forma... Chamada guerra civil, né? Fazem de forma desordenada, mas aqui ainda não aconteceu. Mas, de repente, o governador pode ter vindo procurar aí o comando do batalhão pra reforçar a segurança, pra estar acompanhando e tal. Mas, guerra civil não é ir lá, quebrar loja e saquear. Guerra civil é ir lá e matar essa gente. Ir lá em Brasília, vão lá em Brasília e mate tudo. É isso mesmo. E sim. Aí, chega e vão matando. Agora não vão ali incomodar... Só mais naquela casa bem grandona que é lá em Brasília. Ali pode ir. Ali pode ir, pegar e detonar se quiser. Com bomba e tudo. É, ok. Então, tá aí a situação. É, mas a guerra civil é... Bom, isso aí é cedo pra gente estar falando, mas é bom pra já ter a preocupação do que pode vir a acontecer aí nos próximos dias no nosso país. Nosso país atravessa por uma situação complicada, crítica, né? O pessoal não acredita mais na classe política, infelizmente. Mas, e é engraçado, chega na hora de votar, né? As pessoas se entregam pelo voto, né? Se entregam, né? Ah, tá lá. Vai lá. Eu vejo só prova disso, né? A lei eleitoral, ela não existe. Apesar das pessoas dizerem que ela é... Que ela existe, que isso e aquilo. A lei eleitoral não tá nem aí no mundo, né? Na época de uma campanha eleitoral, as denúncias... Inclusive, também foi tema na Câmara de Vereadores aí, foi discutido por alguns vereadores a questão da urna eletrônica, né? Ah, essa aí é contestada. O quanto ela é contestável, né? É. Porque até o, se eu não me engano, foi o vereador Mariel que falou assim. Ela elege quem ela quer. Se ela tem tanta credibilidade, se ela é um sistema confiável, por que que só tá no Brasil? Né? Nos países do primeiro mundo não tem. Não tem nos Estados Unidos, não tem em outro lugar. Só no Brasil que tem. É. Daí que tem aquela questão que tá pra ser implantada ali. Você vota e sai o estratinho do teu voto, né? Aí você confere e vai lá e bota numa urna. Pra que no caso de uma recontagem ela volta naquele sistema antigo que era da cédula. Que diz o pessoal também que a galera pegava assim, ó. Não, eu. Quando tem muita vez. Aqui é o Santinho. Aqui é o Santinho do vereador Jones. Aqui é o Marião. Aqui é o Marião, cara. Jones Paulo. É, né? Mais um Marião. Jones Paulo. Eu fiz muito dessa com o tio meu. Especialista. Que era candidato a vereador ser elegeiro. Ó, não me entendo mal. Brasileiro que é do mal. Que pensa pra maldade, tá? Não são todos. Brasileiro é o mesmo mais safado que tem, meu amigo. Rouba tudo. Rouba em tudo. Então, é ligeiro, né? O povo pessoal não quer nem saber. Tem que fazer voto nominal. Né? Tem que fazer voto nominal. Boa, mas então fica aí a colocação. E eu sou contra a urna eletrônica, né? Eu, pra mim, a urna eletrônica, ela pode ser manipulada e ela elege quem ela quer. Aqui em Lages, eu não tenho prova. Mas aqui em Lages aconteceu isso, certo? Bom, não dá pra falar aqui, mas eu tenho absoluta certeza de que aqui em Lages aconteceu, somente na eleição pra vereador. Aconteceu esta situação. Eu não acredito em sã consciência. Bom, foi muito dinheiro que foi jogado ali, mas eu não acredito. Se eu não me engano, foi o vereador Juliano Polesi que citou aí um candidato a deputado que não se elegeu e ele atribui o fato de que na base eleitoral dele, onde ele era forte, deu um problema na urna e não pôde ser computada. Pois é. Então isso é a mesma coisa que... Tirar a eleição da pessoa. Vamos pegar um exemplo aí, o vereador Adilson Polinari, a base dele sempre foi Bela Vista e Promorar, né? Sempre foi o diferencial na eleição dele. Agora você imagine dar problema nas urnas lá no Bela Vista e Promorar e não poder contar os votos dele. Eu contei bem certinho meus votos, Alex. Sabe? Vou te dizer de fonte segura. Com as urnas do colégio Melvin Jones, com as urnas do colégio do Frei Rogério, as urnas do Vila Combone, os votos ali do Gralho Azul, da região toda, do Novo Milênio, do Santa Clara, né? E eu tenho absoluta certeza que na época ali dava pra fazer 1.600, 1.700, 1.800 votos. De certeza absoluta, né? Deu 1.123 votos. O que é que vou? Vou contestar eu contra um monte. Tem vereador ali que nunca pisou num bairro dentro de lajes, não sabe nem onde é que fica o bairro Tributo, não sabia. Um dia eu perguntei pra ele, não sabia. Inclusive, o reduto dele, onde ele mora, é Florianópolis. E ele é registrado como funcionário em Florianópolis. O endereço dele de correspondência é Florianópolis. Ele não sabia onde é que fica o bairro Tributo. Novo Milênio, Deus o Livre. Se falasse pra ele, é Santa Clara. Falasse pra ele, não sabia. Como é que um cara desse vai, né? Por quê? A gente entende. Tem bom trâmite dentro do fórum, né? Tem bom trâmite dentro disso, dentro daquilo. Como é que não vai ter condição de manipular uma urna eletrônica? Claro que vão manipular, né? Eles é que mandam. Mas tem bairro aí que o cara chegar com um gabijuzinho desse aqui, ó. 50 pila leva tudo. Leva tudo. Leva tudo. Então, enquanto o povo se corromper, o político não deixa de ser corrupto. Corrupto. Jamais. Porque vai lá... Mas o maior corrupto é o povo. Justamente. Que deixa de ser corrompido. Vai lá, faz um agradinho, dá um denguinho e deu pra bola. Então, muitas vezes você vê gente que nunca contribuiu com aquela região. Você via abrir as urnas, você fica de cara. O tanto de voto que fazem. Mas estão lá, visitando de... Leva um presentinho aqui. Dá um docinho, dá um denguinho. Futa, futa. Tá. Olha aqui, ó. E deixa o vereador Gerson Omar, quero agradecer aí que ele está nos acompanhando. Grande abraço ao vereador Gerson. E ele mandou aqui, ó. Jones Paulo, motivado pelo decreto 15004 de 30 de junho de 2015, onde o executivo cede por tempo indeterminado um bem público, o estádio Vidal Ramo Júnior, Alma Internacional, pedimos ao executivo quem paga a conta, despesas, manutenção, luz, água, etc. do estádio que não pertence mais à cidade e ao cidadão lagiano. Olha, isso aqui, esse decreto, que me perdoe o prefeito Tony Duarte, né? Mas é uma vergonha, prefeito Tony. Porque o senhor entregar um bem público para um clube, nada contra, porque o Internacional é o nosso representante, é o clube da cidade hoje. Mas é um clube particular, é uma empresa particular, certo? Então, o meu time, ele é do Morro do Posto, São Pedro, tem o direito de requisitar o estádio para nós também, né? O time lá do bairro Vila Marisa, ou Vila Marisa, Andrade Tour, tem o direito de requisitar. O time do pequeno aqui, do bairro Bela Vista, tem o direito de requisitar o estádio também. E se entrar na justiça, prefeito Tony, se é crime, como é que o senhor vai entregar um patrimônio público, que nem dizia o meu amigo falecido Madruguinho, um matrimônio público, né? Para uma empresa privada, para uma empresa particular, não existe isso, isso é crime. Ou eu estou errado, Alex? Não está errado. Que vergonha! Primeiro, mandar um forte abraço aí para o vereador Gerson, a gente já tinha conversado essa semana lá na Câmara, né? Eu trouxe o tema aqui para o Miller, comentei com ele, o Miller disse, isso aí, a gente tem que ficar de olho mesmo e abordar essa situação, né? E eu já tinha conversado com o vereador Gerson, que a gente iria olhar com atenção em relação a isso. Mas claro que passando pela decisão do Miller, né? Que é quem detém os direitos aqui do programa, de decidir de que linha a gente pode ir, né? Mas olha... Mas aí a questão é a seguinte, primeiro, o presidente Christopher Nunes se adonou do Internacional, tá? Proibiu a revista O Bem Amado de usar a logo dele, a logo do Internacional. Proibiu as meninas do futsal de usar o nome Internacional, Interfutsal. Mas aí não está respeitando a história, na questão da revista O Bem Amado, não está respeitando a história da família e a história do seu Antônio Armindo, não está respeitando aqueles que deram início ao resgate da história do Internacional, da credibilidade do Internacional, não está valorizando aqueles que acompanharam o Inter na terceira divisão, acompanharam na segunda divisão e agora não estão tendo valor nenhum para o cidadão. Que aí vem, consegue um estádio para que ele ganhe dinheiro, onde ele se acha no direito de proibir transmissão... Ele está proibindo até o pessoal do churrasquinho de vender lá, se você acredita, rapaz. Tá, aí a questão é só. Grama, tu vai pagar quanto para o pessoal cortar? É tu que vai pagar, presidente? Não, é a Secretaria do Meio Ambiente. A luz, a água, é o senhor que vai pagar, seu presidente? Tudo é a fundação, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos, se não tiver alto caminho e a sociedade se sentir lesada, Jones, justiça, eu estou na justiça e embarga isso aí, o estádio municipal não pode, não pode ser, ele tem que ser usado pelo clube da cidade, sim, mas não para um cara que só visa lucro e está barrando todo mundo porque ele está com o olho desse tamanho e o dia que ele quebrar o Internacional simplesmente vai embora e acha outro time para ele quebrar. Não, Alex, e outro detalhe que ontem nós estávamos conversando, o pessoal do Jocol aí, o que que acontece? Hoje não está tendo mais rodada do Jocol no estádio. Por quê? E não vai ter mais, pode ser. Porque ele chegou e pediu, falou para o Capela, o superintendente da Fundação do Sport Sport, disse, ó, Capela não quero mais jogo do Jocol no estádio, nem da Série A, Série B e Série C. O que que acontece? Eu, particularmente, quando jogava o Jocol, nós jogávamos a fase classificatória nos campos de volta, na cidade, nos bairros. Mas louco para chegar à fase semifinal e às finais porque era no estádio. Quem é que não quer jogar no estádio? Hoje é a mesma forma, as semifinais e as finais da Série A, Série B e Série C, elas são todas disputadas dentro do estádio. Mas, segundo o Dom Poderoso, o seu Christopher aí, ele não quer mais que o Jocol use o estádio municipal. Mas, poxa, ele não quer nem que a escolinha do BIM use o estádio municipal mais, rapaz. Então, veja bem, o cara se adonou, como você falou. De uma situação complicada. A Câmara pode, que é o vereador gesto, já está. Pode e deve, né? Claro. Pode e deve. Deve sim. Tem que ter esse entendimento, porque é claro que, com todo respeito aqui, a maioria, a maioria dos vereadores são situação, beleza. Mas, só que é o seguinte, Jonas, tem que ter bom senso. Tem que ter bom senso e tem que ouvir. Tem que ouvir. Se você não consegue ouvir todas as pessoas que você representa, todos aqueles que votaram para você, procure meia dúzia. Mas vá, vá atender um pouquinho daquilo que o teu eleitor pensa. E pode ter certeza, gente. Fica aqui, ó, a dica para os meus amigos aí da Câmara de Vereadores, para os vereadores, qual eu tenho o maior respeito pelo trabalho. Cada um tem a sua história ali, cada um tem o porquê de estar ali. Mas, uma coisa, gente, fiquem atentos, fiquem atentos, porque esse presidente do Internacional está só fazendo confusão. Está só fazendo confusão, os camarada aí. E vão dar tudo para esses caras, entregaram a chave da cidade. Dei, irmão, e... É um pespasta. Ok, então a coisa é desta forma, né? Temos que nos preocupar com a situação, porque a situação, ela é complicada, né? E é muito simples, né? Se resolver esta situação, uma é elas, é os vereadores estarem atentos, como o Alex falou aqui, né? Da situação e cobrar, porque... E é só, ele não quer, ele não quer porcentagem em tudo? Ele quer porcentagem da revista O Bem Amado, ele quer porcentagem disso, porcentagem daquilo. Então faz o seguinte, meu amigo, determina, determina nesse decreto mesmo, tanto por cento da arrecadação do clube vem para a prefeitura. O internauta mandou aqui muito simples, Rajones, né? O Inter pode usar o estádio, só alugar e pagar por isso. Daí o presidente pode brincar de ser dono. Mas aí entra dinheiro para o município também, é o que você falou, claro. Ó, aqui ó, manifestação do internauta. Só falta a prefeitura pagar as despesas. Não, mas a prefeitura está pagando a viagem do Internacional, né? Inclusive, eu vou pedir para o Miller, não chegou azul aí, Miller, aquele vídeo? Chegou certo, eu repassei para você um vídeo aí, no início do programa. Vamos rodar, então. Um ônibus da prefeitura. Vamos lá, o internauta inclusive mandou para nós e comparou a velocidade do velocímetro do carro dele com a velocímetro do ônibus, né? É isso, né? Isso. Então vamos acompanhar, olha aí. Esse tem um limitador de 60 aqui, descendo de volta, 60. Vejam só, gente. Vejam só, daí você chama a atenção de um órgão público. Bom, a prefeitura de lá está meio por meio, né? Então, será que o equipamento desse tem um tacógrafo? Estão vendo ele? Estão vendo aqui o meu carro, 80. Vocês estão vendo a placa ali que vai passar a 60. E eu continuo a 80. Depois de dar um acidente, daí vão dizer o quê? Estão entrando uma rotatória. Eu, 80, atrás do ônibus. E o ônibus... É, situação, né? O cidadão estava a 80 com o veículo dele, não conseguia alcançar o ônibus, o ônibus estava a mais de 100. Mas teve um momento ali que o internauta acelerou, foi até no 100, né? É. Ele foi no 100 e não conseguiu alcançar. Então, estava aí para um 110. Aí, será que tem tacógrafo? Tem, sim. Como é que é feito o controle? Olha lá, olha lá. Mais 90. Com certeza está mais de 100. Olha lá, 100 e não consegue alcançar, né? Então, o ônibus está mais de 100. É na BR-116, ali na chegada de Lars, inclusive. Meu Deus, né? O ônibus da Fundação Municipal de Esportes... Está com jeito de ser BR-222, olha. Ali não é aquele trevinho lá da Bates, olha. Não, aqui a chegada ali entra, sai para o salto, olha. BR-116, né? Não, você tem razão. Nada a ver. Eu estou maluco. É na 282, sim. Que ali entra para o bairro Vila Marisa, certinho. Isso aqui é o primeiro da placa ali. É a 282. Não deu tempo de ler a placa. É a 282. Ok. Mas veja bem que a velocidade que estava o ônibus, né? Bom, será que tem tacógrafo aí para verificar isso aí? É bom, né, Capela? É bom que você dê uma olhadinha, Capela? É bom que você dê uma olhadinha nisso aí. Nós vamos olhar. Nós vamos olhar. Vamos olhar, vamos olhar. Ah, bom. E o que diria pastor Narciso Parisotto com relação a isso aí? Na verdade, a gente tem que dar uma olhada nisso aí, olhar com carinho, ver o que está acontecendo. Vou dar um forte abraço para o pessoal de Lages, que está nos acompanhando. Também todos os internautas que acompanham aí embaixo de TV, né? Dizer que é preocupante ver o amigo, o meu irmão, o Jorge Paulo, e nós vamos dar uma olhadinha nisso aí. Está errado. Isso. Obrigado, pastor Narciso Parisotto, né? De nada. Tudo bem. Ok. Vamos lá, então. Nós temos que ir no intervalo comercial. Daqui a pouco nós retornaremos com mais informações aqui no nosso programa. O programa hoje divertido, né? Onde eu quero pedir desculpa para o pessoal do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, que ontem nós tínhamos marcado uma entrevista aqui com a Polícia Ambiental, Alex, porque a situação das queimadas aqui em Lages está complicada, né? O pessoal está apavorado, o pessoal da Polícia Ambiental, através do Tenente Coronel, agora Coronel, foi promovido ontem, inclusive, né? Rambuche, né? E também os tenentes aí da Polícia Ambiental, o pessoal, a gente fez uma entrevista com eles lá no rádio e eles destacaram a situação, a preocupação que é, inclusive com os roubos no interior, que está acontecendo de gado e tudo mais, né? Roubos. Sabe o que é que o pessoal está roubando? Pinheiro. Você acredita nisso? Lenha, madeira. Estão indo para o sítio, serrando, tora, e roubando e carregando os caminhões. Estão roubando o Pinheiro. Aham. Mas, homem do céu. Não roubaram o Navarro. O Pinheiro. Não, é Pinheiro mesmo. Ah, tem que roubar o Pinheiro. Eles estacionam os caminhões, às vezes tem um monte de madeira, de tora ali para carregar no outro dia, os caras tiram e chega um caminhão antecipado, rouba e leva. Que barbaridade. Ladrão que rouba de ladrão. Tem 100 anos de perdão. E nunca pega uma pensão. Vamos ao intervalo e já já a gente volta. Se rir, mas é verdade. Já já. Há dois dias, uma frente fria está bloqueada na altura do Rio Grande do Sul, formando áreas de instabilidade. Nesta quinta-feira, o novo sistema de baixa pressão atmosférica vai intensificar essa instabilidade. Por isso, volta ao risco de temporais. Na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Pode ventar forte. O dia fica bastante abafado no centro do estado, mas não deve chover. Entre a grande Porto Alegre, Santa Catarina e Paraná, bastante sol, tempo seco e umidade baixa à tarde. A mínima prevista em Curitiba é de 13 graus. Em Florianópolis, máxima de 25 e máxima de 28 graus em Porto Alegre. Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina, leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você não vai fazer nada? Corrupção não leve. Não aceite denunciar. Opa, tudo bem? Desculpa estar incomodando. Só queria te dizer que eu admiro muito o que você faz. Mas eu? Ah! Posso tirar uma foto contigo? Tá. Não tem licença, hein? Desculpa. Não. Olha lá. Desce. Olha lá. Isso. Sorrisão, sorrisão. Mais um. Um abraço aqui. Muito bom. Você é o cara. Foi. Valeu. Você não precisa ser famoso para ser admirado. Doe sangue. Com certeza, galera do Imagem TV. Beijo para vocês. Obrigado pelo carinho. Tamo junto. Imagem TV, tamo junto. Um beijo para todos vocês. Alô, galera. Aqui é o Henrique. Aqui é o Juliano. E a gente também está ligado aqui, ó. Imagem TV. O seu canal na internet. Oi, pessoal. Estamos aí com vocês na Imagem TV. Isso aí. Canal da internet. Tinha dois carros fazendo racha. Acertou em cheio eu e meu esposo. Nós estávamos de moto, né? Sim, às vezes eu apagava. Às vezes eles me acordavam. Daí eu dormia de novo. Aí essa pessoa ligou para o SAMU. Não demorou cinco minutos. O SAMU já me atendeu. A cada dois minutos, Uma equipe do SAMU atende uma emergência em algum ponto de Santa Catarina. Salvando vidas sem descanso. Por isso, o governo do estado, em parceria com o governo federal e prefeituras, comprou 52 novas ambulâncias para o SAMU. E praticamente dobrou o número de profissionais. Eram 600, agora são mil. Mais equipes, menos tempo de espera, mais vidas salvas. O governo de Santa Catarina faz a vida das pessoas. Melhora. O SAMU foi essencial, fundamental para a minha sobrevivência. Foram anjos na minha vida e, com certeza, resgatando e salvando muitas vidas, né? Incluindo a minha, né? Legenda Adriana Zanotto Esse Alex me mata aqui fora do ar, eu. O que diria meu amigo Rogério Ramos? Vamos receber nesse momento ele, o governador do estado de Santa Catarina, Raimundo Colombo. Colombo, Colombo, Colombo. É divertido, Tio Rujo. Ok. Bom, pessoal, vamos trazer algumas informações agora para você, internauta, da área da segurança, né? Porque nos chama muita atenção, uma ocorrência que aconteceu, na verdade, na parte de, foi antes de ontem, na parte da manhã, onde o irmão do ex-prefeito Renatinho foi morto com um tiro na cabeça, tiro que pegou aqui no nariz, perfurou a testa e saiu na nuca, né? E ontem eu fui no velório do seu Sebastião Nunes de Oliveira, né? E a polícia confirmou que houve o latrocínio na residência do ex-vereador de laje e irmão do ex-prefeito Renato Nunes de Oliveira, né? Sebastião Nunes de Oliveira, de 77 anos, o corpo foi encontrado na noite de terça-feira, na casa onde morava, em uma chácara no bairro Chapada. A vítima foi morta com um tiro na cabeça, né? A delegada da Divisão de Investigação Criminal de Lages, a Polícia Civil, a doutora Raquel Souza Freire, que investiga o caso, prefere não revelar as linhas de investigação. Segundo ela, Sebastião foi alvejado com um tiro calibre .38 no rosto. Da casa foram levados um afor de pampa e dinheiro. Até ontem à tarde, nenhum suspeito pelo crime havia sido preso. O Sebastião, tio Bástia, tinha o costume de dormir sozinho na chácara, onde criava gado. Na manhã de terça-feira, a esposa tentou conversar com ele por telefone. Como não conseguiu, telefonou para um vizinho para pedir ajuda. O vizinho esteve no local e viu a porta da casa trancada com o cadeado e a caminhonete da vítima na garagem. Preocupada, a esposa foi ao local, a porta foi arrombada e o corpo encontrado com ferimentos na cabeça. Ontem, os peritos recolheram impressões digitais em busca de provas que possam ajudar as investigações. Algumas evidências. A doutora Raquel, a delegada, informou que Sebastião foi morto 12 horas antes de ser encontrado. Um vizinho, que prefere não se identificar, relatou que viu o Ford Pampa passar em direção à cidade na manhã de segunda-feira. Sebastião era muito conhecido, sobretudo, entre os tradicionalistas. Ele foi vereador entre os anos de 1970 a 1973. Foi presidente também do nosso MTG aqui em Lages. E é claro que a polícia, ontem, no final da tarde, tive a oportunidade de conversar com alguns policiais. E você sabe, Alex, que há dias atrás, a semana retrasada, nós tivemos um assalto também, um latrocínio, no bairro Vila Marisa, do lado da propriedade quase do seu Sebastião, onde veio a óbito o seu Célio, proprietário do imóvel, da mercearia. E há suspeita que, ou não, que um homicídio tenha ligação com o outro. Olha, este foi o segundo homicídio em Lages. Em menos de uma semana, no último sábado, foi encontrado morto dentro da sua residência o seu Célio Júlio Junques, de 64 anos, no bairro Vila Marisa, com a garganta cortada. Este aí é o seu Sebastião. Foi vereador aqui em Lages, Sebastião Nunes de Oliveira, de 77 anos, que foi morto. E ontem no velório, com muita comoção da família Nunes, irmão do doutor Renato. O doutor Renato não pôde estar presente, porque está internado na cidade de Curitiba. E é claro que a comoção dos sobrinhos, do Júnior, do Hilton, do Nilton, de todos os sobrinhos, os filhos do doutor Renato, da filha do seu Sebastião, da família, muito forte ontem lá, onde nós estivemos no velório. Então fica aí a colocação e as nossas condolências à família Nunes, meu amigo Alex Branco. E que Deus abençoe cada vez mais esta família. Que Deus conforte aí a família, né? Um momento triste, doloroso, Jonas. E também triste com a sociedade saber que você tem que estar acostumando com esse tipo de situação, né? Isso. Tem que estar fazendo parte do nosso cotidiano esse tipo de situação, porque falta segurança. O nosso mundão aí está se perdendo, está perdido, e isso aí pode ter certeza que esses vagabundinhos das drogas aí, ó, que andam incomodando, tirando o sossego. Só que a hora que botar a mão em gente desse tipo, tem que se livrar de vez. É. Esse cidadão, ele está prometidíssimo, né? Ou estes, né? Enfim, quem sejam. E o pessoal está de olho, aí a polícia. Nas próximas horas nós poderemos ter informação da prisão do marginal, dos dois crimes ou dos marginais, né? Dos dois crimes que aconteceram nas últimas semanas aí aqui em Lages. É complicado. Qualquer informação você pode ligar por 181, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil. 181. Você pode ligar, não vai aparecer nada da sua vida, nada de você, ninguém vai saber quem você é. Mas qualquer informação desses dois crimes, o internauta pode ligar no 181 para facilitar um pouquinho mais o trabalho de investigação da nossa Polícia Civil. É preocupante a situação, mas a onda de violência assola aqui a nossa cidade. Em painel, Alex Branco, ontem eu recebi a visita do pessoal da Comissão de Segurança, foi montada até, porque você quer saber, uma Comissão de Segurança em painel. E o pessoal me visitou ontem lá na Rádio Guri, dois vereadores de painel e o pessoal da Comissão de Segurança. O que está acontecendo? Tem uma gangue em painel e essa vai para o senhor, que é o comandante da guarnição, Sargento Colombo, da Polícia Militar lá em painel. Segundo o pessoal, a comunidade, o Sargento Colombo sabe quem é, a polícia sabe quem é. Só que tem que ter aquela situação de pegar o flagrante, né? Para que traga o cidadão e ele fique detido, fique preso. E não é o que está acontecendo. O pessoal de painel, hoje, está vivendo um momento de terror. assalto à mão armada, né? Arma branca e arma de fogo. O pessoal está chegando nas residências e assaltando. E é uma gangue que tem no painel, conhecida, o cidadão é conhecidíssimo, né? Só que ele mete um monte de disfarce, pinta cabelo, faz isso, faz aquilo e chega nas residências com toca, armado, de arma branca e arma de fogo. Então, ele está aterrorizando o município do painel. Semana passada foi realizado oito assaltos à residência, né? Ninguém reagiu. Se reagir, ele taca fogo, mesmo. É ele mais três. Dois são de lajes, dois são moradores do painel. Então, segundo o pessoal, a comunidade nos falava ontem à tarde lá na rádio, né? E o pessoal está preocupado com essa situação porque ninguém está seguro mais no painel. A polícia sabe quem é só porque não pode prender porque não tem o flagrante. Vai denunciar uma pessoa sem ter a prova para ver o que acontece. Parabéns para o Estatuto do Desarmamento, né? Desarmou o cidadão de bem e o vagabundo continua armado. Você tem uma base, teve um assalto a semana passada onde o cidadão ficou detido e preso no banheiro por muito tempo também. A mesma coisa do assalto que aconteceu aqui em Lages. E se não me engano, é a mesma dupla daqui que foi para lá e se reuniu com mais dois elementos que estavam presos juntos aqui, que saíram, então agora de boa lá e realizando vários assaltos. Saíram da escolinha, né? É, aprenderam bastante ali, foram bem trabalhados, né? E agora estão lá realizando muitos crimes, assaltos principalmente, a residência. Eles chegam nas casas e se não tiver dinheiro, se não der dinheiro para eles, eles batem, agridem as pessoas de uma forma assim, brutalmente, que deixam as pessoas muito mal. Então, essa é a situação, a comissão de coordenadas lá, eu tenho todas as anotações, inclusive, vou ter que fazer uma matéria, eu prometi de ir até o painel para fazer uma matéria para a gente rodar na TV. O pessoal da TV, eu entrei em contato com o pessoal da imprensa, o pessoal das TVs aqui de Lages, vão fazer a matéria com eles, né? Já foi acertado hora para a Band, para as outras TVs aí fazendo a matéria, mas o painel hoje vive um momento de terror. São poucos habitantes no município, como você sabe, né? Vereadores preocupados, já tivemos 4 ou 5 audiências públicas na Câmara de Vereadores e nada se resolveu. Então, o pessoal da polícia tem que ter consciência, trabalhar um pouquinho a investigação e pegar esses elementos aí, né? Sabe quem é, né? Falta o quê? Falta, na verdade, concentrar para tentar prender esses marginais, né Alex? Isso mesmo. Cidade pequena, né? Que agora está ficando, está virando alvo, né? Está virando alvo de muitos crimes justamente por isso, porque, nos grandes centros aí o policiamento é maior e com câmeras de vídeo monitoramento, tal, o pessoal está buscando mais ir para o interior e fazer esse... É. Falar interior, mandar um abraço aí para a cidade de Serro Negro. Serro Negro está feia coisa. Serro Negro está famosa, né? Parece que passou até no Bom Dia Brasil. É, e a prefeita lá... Assistiu uma entrevista dela ontem? Eu, Zulivre. Ah, o quê? O quê? Não estou sabendo. Não, é para estar trabalhando. Ah, vou tomar providência. Ah, vou tomar providência. Eu acho que vou exonerar. Acho que vou exonerar. Se fazer. Ô, Jônio, você tem cidade que é covardia, essa tal da emancipação. É. Tem cidade que é um bairro. É um bairro. Menos que um bairro. Tem um nove vereador. Tem destreiro. Nem fatura, nem... A verba da saúde não dá para administrar... Um postinho. Um postinho. Infelizmente, como é que vai sobreviver? Ontem até eu assistindo o Jornal do Almoço, ali na RBS e o Lucas... Ah, você não me ouve, você vai assistir Jornal do Almoço. Tem que me ouvir lá na Rádio Gurira. Eu fico te ouvindo, fico de olho no Jornal do Almoço, entendeu? Ah. Não, mas eu te ouço também. Boa, boa. E aí? Aí o Lucas questionando, é uma cidade que ou trabalha na prefeitura ou sai da cidade, porque não tem oportunidade, não tem uma empresa. As empresas que tem lá não tem nem como receber gente para trabalhar. Não abre uma vaga de emprego. Mas aí você olha um pouquinho para trás e vê como é que uma cidade dessa se emancipa. Razolim. Ivan Razolim. É, e dizem até que a cidade-mãe, que era a nossa laje, ainda deu uma alavancada no início, porque daí diz que a cidade-mãe tem que ceder maquinário. É, tem que manter, a cidade-mãe tem que manter pelo menos com 4, 5 meses até um ano, a cidade emancipada. Foi o Ranzolim. Foi. O culpado de tudo isso. Capão Alto também não? Capão Alto também. Capão Alto, São José de Serrito, Bocaina, Painel, Otacílio, Otacílio Costa, Palmeira, Correia Pinto, Ponte Alta. Se tudo isso ainda fosse lajes, Deus o livre, era tudo lajes. Até Serro Negro e Anitta. Era tudo lajes. Ok? Ok. Beleza, né? Então vamos fechando o programa aqui, mandando um abraço ao nosso internauta, é isto, né? Isso, agradecer a participação aí dos nossos internautas, que nos acompanharam através da Imagem TV, mandar um forte abraço aqui para o Michael, Devez, Pompeu, todo o pessoal aí do grupo Bons e Velhos Amigos, né? Os nossos reservistas aí da turma de 96, também aí o grupo dos combatentes 9-6. E um abraço aí para o pessoal lá da assessoria rural, o pessoal no grupo da Câmara de Vereadores, o pessoal lá da IEQ Bela Vista, o grupo de jovens. Um abraço a todos e amanhã estamos de volta às 8 da manhã para fechar a semana, né? Amanhã às 8 da manhã na sua Imagem TV. Continue com a gente, participe, mande seu WhatsApp para cá, mande foto, mande vídeo, faça suas reivindicações e estamos juntos, vamos tocar esse programa aí, todo mundo junto. Então, até amanhã. Beleza, tchau, gente. Há dois dias, uma frente fria está bloqueada na altura do Rio Grande do Sul, formando áreas de instabilidade. Nesta quinta-feira, um novo sistema de baixa pressão atmosférica vai intensificar essa instabilidade. Por isso, volta ao risco de temporais. Na fronteira do Rio Grande do Sul com Uruguai, pode ventar forte. O dia fica bastante abafado no centro do estado, mas não deve chover. Entre a grande Porto Alegre, Santa Catarina e Paraná, bastante sol, tempo seco e umidade baixa à tarde. A mínima prevista em Curitiba é de 13 graus. Em Florianópolis, máxima de 25 e máxima de 28 graus em Porto Alegre. Música 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 Música